Acontece aqui no Espaço Gaia a segunda roda de conversa para tratar de um assunto muito importante, a fibromialgia. E a Rose vai trazer esses detalhes aí, as mulheres vieram na primeira, essa é a segunda, de várias que vocês querem realizar. Então, a gente está pretendendo fazer todo mês uma reunião com as meninas, falo com as meninas, é uma maneira mais fácil de falar. Então, todo mês a gente quer fazer uma reunião com elas. Esse mês é um mês especial, mês da mulher. A gente está contando com a presença de todas novamente, porque a passada a gente colocou às 14 horas, teve bastante conversa e passou do horário que a gente esperava. Então, dessa vez a gente colocou às 15 horas, um pouquinho mais cedo, para a gente ter um pouquinho mais de tempo para estar conversando com as meninas. Vão vir alguns especialistas para andar à área, alguns outros especialistas também estão para confirmar hoje ainda, se vão estar presentes amanhã. E a gente também vai fazer uns sorteios, a gente está pedindo colaboração. Quem quiser participar, como é o mês da mulher, a gente quer fazer uns sorteios de brinde para as meninas que vão estar presentes. Quem quiser colaborar, puder entrar em contato comigo, eu vou estar passando em alguns locais hoje ainda. E se puder colaborar, a gente fica muito contente. E aí E aí